Música 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 Ele está liso, hein? Ele está caminhando, meu cabelo! Vai tudo pra lá! Segura meu cerveja aí, colega! Cerveja não! Isso é cerveja ou não, porra? Deixa eu trocando e cair! Pô, troquei! Estou trocando água por cerveja! Vai, ele troca! Vai, ele troca! Deixa que ser chata, Gabriel! 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 Ali é a praia Joatilha, Joatilha, Costa Brava! E a Adriana Dora! Sentido Zona Fu! A gente tem uma fotografia! Nós temos o... O bolo aqui, o bolo, né? É... Rampia, tem um porrado! A gente tem aqui pra falar para casa, A gente tem uma fotografia! A gente tem um porrado! A gente tem um porro! A gente tem um porro! Música A Praia da Joatinda Cargarras ao fundo Música A Praia da Joatinda 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 A Praia da Joatinda